Já que mestres? Já comi uma hamburguesinha... como é que se chama aquilo? Aquele nome que eles metem? Hamburguesinha Psicológica. Tem tudo menos hambúrguer. Eu comi o cachorro psicológico... Tem tudo menos a salsicha. Tens que imaginar. É um cachorro do fórum. É um cachorro do fórum. Parece que é barba, né? Mano... Não ac Missões... Tem tudo mais água... Tem tudo... Próximo... Como? Nuchas mocas! O que é isso? Vem lá! Vem lá! Vem lá, hein, menudo! É, é, eu pedo! Que nome, no agora! Vem lá, no agora! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Ei, eles ali atrás não vão fazer marulho nenhum, não sei, lá são o marulho! Ora aí, e aos tempos? Desculpa, é street. Sabes escrever? Sei, eu ando na escola, há quem diga que eu tirei um curso na universidade e agora estou no Youtube! Aaaaaaah! Passa e estou fora, sabe? Não, já acabamos. Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos ir lá? Vamos ver, é só na linha de barulho, temos aqui, e já arranjou o Hub, que eu fui! Tivemos pra vir! Tivemos pra vir. E aí! Tivemos pra vir! Tivemos pra vir, olha lá! Tivemos pra vir. Tivemos para vir! Tivemos pra vir em torno de barulho, tivemos pra vir! Como é que é, velhote? Chega... Cenário! Cenário! Até a próxima!